Dinheiro rápido com uma moeda só. Amados, você tá precisando de dinheiro pra ontem? Dinheiro rápido? Dinheiro urgente? Com uma moeda só, nós vamos atrair esse dinheiro agora, determinado. Assim é, assim será. O universo se move quando eu me movo. O universo conspira a meu favor quando eu determino. Está determinado. Amém, amém, amém. Pegue uma moeda de qualquer valor. Coloque na mão direita. Feche a mão e abra simultaneamente. Abre e fecha, dizendo o seguinte. Eu estou abrindo para o universo das possibilidades infinitas e atraindo dinheiro pra mim. Quando eu abro as mãos, eu estou dizendo ao universo. Estou receptivo a receber toda a riqueza que eu mereço. Quando eu fecho, eu digo determinado. Amém, amém, amém. Você vai colocando essa moeda na mão esquerda, na mão direita, lá debaixo do seu pé direito, do seu pé esquerdo, e falando essas palavras mágicas as quais eu falei. Pra que você não as esqueça, vai pausando o vídeo que é de apenas três minutos e anote. E fale com convicção, com propriedade, sentindo o seu poder. Amados, nós podemos muito. A gente não precisa ficar aí neste sofrimento, na carência, na escassez. Nós temos que determinar e nós temos que utilizar da força interna que existe em cada um de nós e nos conectarmos com o universo, porque nós somos unos com o universo. E a lei magna do universo é o amor. E quando nós amamos, quando nós vibramos no bom, no bem, no belo, no positivo, o resultado é vitória, é sucesso, é abundância. Adeus, escassez. Amados, uma moeda só pode lhe trazer a prosperidade e o dinheiro que você precisa. Rápido, rapidíssimo. Acredite, vai colocando nas mãos, nos pés e determinando. É assim que funciona. Uau! Amém, amém, amém. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.